Fala pessoal, eu sou o JazzGhost e sejam bem-vindos a nossa série onde eu provo que 8 anos de Minecraft valeram pra alguma coisa, que eu sou cabuloso Minecraft sem morrer, olha o idiota, olha o idiota falando besteira, enquanto cava diretamente pra baixo Minecraft sem morrer, Minecraft Hardcore, nós vamos fazer vários desafios aqui Nosso objetivo, como vocês devem imaginar, é não morrer, ah vá, é mesmo Nesse momento que vocês estão acompanhando aqui a minha gameplay galera, eu estou descendo até a camada 16 Porque sem chances que eu vou caçar diamante, quer dizer, que eu vou enfrentar os monstros sem achar diamante antes, tá ligado? Então vamos chegar aqui na camada 16 primeiro, vou tentar já achar diamante hoje mesmo galera Pra gente começar a pensar em quem a gente vai matar primeiro, vai ser, ó, chegamos aqui numa caverna Sai! Se esse bicho me explode Perto desse jeito Acabou a série, foi por pouco meu filho Ainda bem Maluco do céu, maluco do céu Eu tô falando sério, eu acho que eu morreria se ele me explodir Porque ele ia me explodir com eu encurralado aqui meu amigo Eu ia morrer, mas eu não ia morrer pouco não filho Eu ia morrer muito, calma Cadê o Creeper? Não mano, para que ele sumiu, mentira velho, mentira Ele tá aqui ainda velho, ele tá aqui ainda galera Lembrando, eu não botei no pacífico não, não tem nem jeito, eu não mudei as configurações de jogo Não tem jeito de mudar não Mano, cadê ele velho? Pera, calma, primeira coisa galera, pelo amor de Deus Jazz ghost, jazz ghost, jazz ghost Cuidado Mano, ele tá aqui ó Explodiu Não, esqueleto Nossa senhora, eu ando sendo um cagão ultimamente O que foi? Que susto Não, eu joguei isso Eu tô falando que eu tô ficando nervoso de graça velho Meu Deus do céu Parece que eu desaprendi a jogar Minecraft mano Jesus amado velho Jesus amado mano Calma lá, jazz ghost Lá vem um zumbi Menos meu filho, menos Sai Sai Bom galera, como eu disse pra vocês Vou tentar ir atrás de diamante antes Porque eu quero ter Dima antes de começar a enfrentar os nossos desafios Ah, e uma coisa inclusive galera, que eu queria conversar com vocês Espera que eu botei aqui esses blocos errados Vamos pegar o nosso livrinho de desafios aqui primeiramente Tá, vamos pegar o nosso livrinho aqui Se fosse você A pergunta é só se você Qual desses desafios você acha que é mais seguro eu fazer primeiro? Eu pensei Mano, é difícil pensar aqui Talvez o brute Embora eu sei que ele seria muito forte Mas talvez o brute Eu consiga Lembrando que eu posso utilizar o arco e flecha Um crossbow Talvez Matar o Elder Guardian Só que o problema do Elder Guardian galera É que eu preciso fazer porção também de respiração Inclusive A minha ideia com essa série aqui também galera É a gente Utilizar os melhores recursos Pra poder Enfrentar cada um deles Então por exemplo Realmente se preparar Porque geralmente Eu foco sim em me preparar contra os monstros Mas eu nunca me foco Mesmo Mesmo Tipo assim Pra tentar reduzir o máximo de chance de eu morrer Então por exemplo Ah, eu vou enfrentar um Elder Guardian Eu vou fazer Porção de respiração Eu vou ter encantamento pra respirar debaixo d'água E ter a segurança de sobrevivência Tá ligado Ou eu posso usar também uma poção de força Tudo isso é importante Tá ligado Então eu quero utilizar essa série Pra gente realmente Usar e abusar dos recursos Que o próprio Minecraft dá pra gente Pra gente poder derrotar os monstros De forma mais fácil E segura O miserável é um gênio Mas vamos lá rapaziada Eu tô aqui na camada 17 Mas é porque eu tava andando um pouquinho aqui Mas na verdade a gente tá mais embaixo ainda A gente já tá na camada 15 Ou seja A gente tem chance sim De encontrar diamante Mas o meu objetivo Como eu falei mesmo É fazer o clássico túnelzinho Vim minerando aqui Pra tentar encontrar Tá ligado Eu acho que É mais seguro assim Aqui eu tô na camada qual? Eu tô na camada 16 Então a gente vai minerando aqui E vai em busca de diamante Eu cheguei aqui Numa espécie de caverna Mas Será que eu já vim aqui antes? Eu acho que não Eu tô bem embaixo Galera Eu tô na camada 13 Velho Será que aqui eu consigo encontrar Algum diamantezinho? Olha a mina Será que é a mina que a gente explorou no último episódio? Pode ser que seja Vamos olhar aqui com calma Ó Interessante Mano Tem bastante caminho aqui Mas Diamante que é bom Não achei nada ainda Calma Vamos dar uma volta aqui Aqui ó Todos esses lugares que a gente tá explorando São locais que a gente consegue encontrar diamante Mas não achei diamante nenhum Mas que caramba hein Me ajuda aí ó Manicreterson Não Mano Não é vídeo meu Se não tiver a porcaria do diamante Colado na lava né Olha só gente Pelo amor de Deus Tá Ah quebrou Quebrou minha picareta Olha o trabalho que eu vou ter que ter galera Eu vou ter que voltar aqui Com muito cuidado Pra não cair nessas lavas Marditas E esquentar o ferro Pra poder pegar os diamantes Mas é brincadeira viu Você tá brabo? É Parece que são só 3 diamantes Tá galera Não tem muita coisa não Não tem nada mais que isso não Mas tá bom mano 3 diamantes A gente consegue fazer uma picareta de diamante Ah Nossa mano Aí melhorou demais Caraca Tá bom então Demorou filho Agora sim Agora sim A gente vai começar a ficar um pouquinho mais bolado Já dá pra fazer uma bota Mas vocês sabem que eu gosto realmente de guardar Esses negócios aqui Pra quando eu conseguir Pra fazer peitoral primeiro né galera Ô mano Aqui Véi Eu não quero explorar esses tranks não galera Eu tô com medo Véi Isso aqui Isso aqui tá me cheirando a erro Tá ligado? Não Não vai explorar demais a lava de as gols Que você vai acabar se dando mal mano Se eu cair aqui já era véi Já era Já era Já era Já era Então sabe o que eu prefiro fazer galera? Voltar meu tunelzinho na humilda Na humildade E Explorar por lá mesmo mano Porque Se eu cair na lava mano Já era É mesmo é? Achei mais uma dima galera Boa 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 Eu acho que é por Nossa eu tô tentando quebrar a dima com o tocha Tá beleza Acho que vai dar mais Dá pra fazer um peitoral já hein Ó E a picareta Deu bom demais galera Por hora Eu vou dar uma pausadinha Pra gente poder voltar Porque agora galera A próxima parada que eu vou querer Vai ser Arc e flecha mano O arc e flecha Ele vai ser um item Crucial nessa nossa gameplay Poder atingir os caras de longe Principalmente quando eu for Em raid por exemplo É crucial velho Então vamos fazer o seguinte galera Já vamos deixar aqui Refinando o nosso ouro Vamos deixar aqui ó Já tinha uns ferros aqui Mas vamos terminar de refinar mais ferro E aí ó Eu queria craftar então O meu arco Eu já até tinha um arco ali Que eu consegui de um esqueleto Mas tava quase quebrando Não vou fazer isso né Não preciso usar ele Então vamos fazer aqui um arcozinho básico Pra gente já Porque eu acho que também é crucial A gente já ter o arco Aí agora Vamos ver aqui ó Eu quero fazer de qualquer jeito A picareta Tá A picareta eu Com certeza terei E aí eu acho que eu consigo Só fazer um peitoral mesmo né galera É Vai sobrar 3 diamantes Sacanagem Mas tudo bem O peitoral aqui Eu acho que vale muito a pena Vamos guardar esses diamantes aqui E o peitoral Pode jogar fora né Ficar ocupando espaço à toa Eu não vou mais usar ele Daqui pra frente é só Dima Então vamos fazer o seguinte agora galera Vamos lá Nós precisamos agora de Flint Sim Eu vou atrás de Gravel Jazz Ghost Vai atrás de Gravel Eu tô passado E eu vou atrás de galinha Pra poder pegar as penas delas né pessoal Porém que eu não tô vendo galinha nenhuma aqui na Havana Existe galinha na Havana? Eu não faço a menor ideia Mas vamos ver se a gente acha aqui E aí eu vou aproveitar Vou pegar algumas carnes aqui Porque viver de pão é um meio chato galera Tá bem chatinho Então vou aproveitar e pegar E ver se eu acho também Uma chunkzinha de Gravel Mas se eu sou você Como é que a gente faz? Aí boa Achei uma baita chunk de Gravel galera Uma baita chunk de Gravel aqui Vou pegar todas elas E fazer tudo isso aqui virar Flint Pra gente conseguir muita flecha Iron Golem do céu Você tá mal hein meu filho Os caras tentaram me matar Toma uns ferro aí meu parceiro Tamo junto nessa cara Aí ó Pae zero bala Vai lá Iron Golem Dá uma soba no Husky Vai lá Quebra o pau Isso Não não meu filho Você tá mal Vai vai deixa eu te ajudar Isso Boa garoto Não Jogou um bicho pra cima Me matou foi é muito Bala na cara dele Ô meu irmão Essa casa é minha Eu botei essa cama O que você tá fazendo aí? Dá o fora Eu quero dormir Ah não mano É brincadeira É brincadeira A gente sai Por um minuto Um minuto A gente sai de casa E os homens vêm abusar Da nossa casa aqui Você tá achando o que mano? Ah não Isso é uma falta de respeito Isso é uma falta de respeito Com o ser humano Consegui 17 fins Galera Pra começo Eu acho que já tá bom Beleza Vou depositar então Essas gravels aqui Temporariamente Vou pegar aqui as carnes Que eu tava assando Meu carvão já tá acabando Beleza galera Agora a gente tem carne Aí agora Como eu disse A gente tem que ir atrás De galinha Ô pessoal Eu vou ser sincero Eu tô seriamente Eu não sei se é loucura Da minha cabeça Deixem nos comentários Se for Eu tô pensando O primeiro desafio Ser a raid Ela tá aqui do lado Mano E aí velho Eu pensei de fazer o seguinte A gente vai ser A estratégia do covardão A gente vai tipo assim Sobe em casa Ali no telhado da casa E começa a acertar Os bichos com ar e flecha Corre pra dentro de casa Tentando bater neles Na porta de casa Tá ligado? Mas assim Eu acho que é um objetivo Que a gente conseguiria Concluir desse jeito O que que vocês acham Da ideia? Vocês acham que é muito arriscado Vocês acham que é loucura Já chegar Enfrentando o raid? Porque Vai ter muito bicho forte Vai aparecer Volker Que a gente pode Meio que concluir A quest do Evoker Também Vai aparecer Aquela besta gigante Que eu esqueci o nome Revenger O Revenger Vai aparecer também Então é uma É um desafio Bem grande Que eu não sei Se eu tô Preparado em termos de Proteção Talvez eu deveria ter Alguma poção Não sei Mas a gente pode tentar Porque a gente é doido Da cabeça O que que vocês acham da ideia? Deixa aí nos comentários Você vai morrer Como eu falei pra vocês Flecha vai ser crucial Nessa série Galera Vai me ajudar Demais Então Eu pensei da gente Fazer aqui Uma farmzinha De galinha Pra gente poder ter Fonte de pena Tá ligado? Tá sempre podendo fazer Mais flecha Sacou? Eu tenho sete ovos Aqui Ia ser bom se viessem Duas galinhas Já vi um pintinho aqui Vai mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Boa Conseguimos dois Então agora já dá pra ir procriando Galera Enquanto isso A gente já vem Vamos transformar isso aqui Em stick Beleza Eu tenho muita Flint pra pouca pena Por enquanto Mas Já dá pra gente poder fazer aqui Conseguimos Trinta e três flechas Trinta e três flechas Pessoal Bom demais da conta Agora Deixa eu aproveitar já Então Deixa eu botar aqui Um escadinho Pra gente poder Entrar e sair Numa boa da nossa farmizinha E já vou pegar aqui Algumas sementes Porque eu Eu não sei se eu tenho semente Aqui eu já tenho semente Não Eu acho que eu joguei tudo fora Então Vamos numa dessas plantações Aqui de trigo A gente vai conseguir Um monte de semente Aqui de boa Outra coisa que é muito importante A gente procurar Galera Cana de açúcar Porque por exemplo Tem aqui nessa vila O cartógrafo E ele provavelmente Vai pedir muito papel Pra gente poder trocar Fora que a gente também Vai precisar craftar livros Na verdade Pra poder fazer A nossa mesa de encantamento Fazer tudo certinho Então Já vamos começar A coletar aqui Cana de açúcar E a areia Pra gente poder Se bem que a areia Já tem bastante ali perto né Mas vamos lá galera Vamos pegar bastante Cana de açúcar aqui Pra já fazer Essa plantação Já deixar tudo Mais ou menos preparado Pra hora que a gente For precisar delas É ué É até peguei a areia mesmo Mas não precisa não né galera Porque aqui tudo Já é feito de areia Então vamos vir aqui ó Já vamos plantar Essas canas de açúcar Tudo aqui Que aí a gente vai conseguir Uma boa quantidade mano Vai rolar aqui Uma quantidade ó Beleza galera E aí Ali ó Ali tem mais velho Vamos inclusive pegar eles também E já continuar a multiplicação Pra ficar cheio de papel Antes da Da raid Eu acho que já vou até pegar Os mapas necessários Pra Woodland Mansion E para o templo aquático Só pra garantir Tá ligado galera Que o cartógrafo Pode morrer Porque provavelmente Vai morrer em algum momento Mas eu consegui Antes que ele morra Entendeu Então vamos trazer pra cá ó Show de bola galera Já consegui bastante Cana de açúcar Quando essas belezuras Aqui começar a crescer Vai ser Bão demais da conta Fica ó Vem aqui Mas vamos plantar Pro lado de cá mesmo Beleza galera Eu não estou suportando mais A gente pode vir aqui ó Até fazer uma parada bonitinha Aqui mais organizada Que definitivamente Não está organizado Que é o seguinte galera A gente faz ali Um depósito de semente Pra gente aqui ó E colocando as sementes Que a gente vai utilizar Pra multiplicar as galinhas Tá ligado Então pode botar aqui Bota o baúzinho aqui Show de bola Bota aqui as sementes Que a gente já tem E eu consegui Muita carne velho Acho que eu vou abrir Um açougue aqui Bom galera A parada agora É com vocês O que vocês acham Que eu deveria fazer Qual deveria ser O primeiro objetivo Que eu deveria tentar concluir Eu acho que matar O Ender Dragon E o It é bom São dois desafios Que a gente corta Por enquanto Que a gente Provavelmente vai deixar Eles por último Então a gente teria Matar o Zelda Guardian Matar o Evoker E vencer uma raid Acho que a gente pode Até fazer o seguinte galera Esse matar o Evoker aqui O Evoker da raid Não conta Só o Evoker Da Woodland Mansion Que é como eu disse O habitat natural Do Evoker Onde ele foi Inicialmente Criado Para ser o líder Daquela mansão Então Esse objetivo aqui Só vai ser concluído Quando a gente derrotar O Evoker de lá Pode ser? Então qual desses Vocês acham Que eu deveria fazer primeiro? Ai peraí galera Sai um negócio aqui Conseguir A Elytra Que é um objetivo Ele saiu do livro aqui Não sei porquê Então deixa aí Nos comentários Qual que vocês acham Que deve ser Eu to seriamente Pensando em fazer a raid Por mais que eu sei Que vai ser muito arriscado Por mais que eu sei Que eu não estou Com armaduras O suficiente Nem poção Para estar preparado Para isso Mas O que é a vida Sem riscos E loucuras Não é mesmo galera Então se vocês acham Que eu deveria fazer isso No próximo episódio mesmo Deixa o seu like Eu vou ficando por aqui Até a próxima Falou Tchau pessoal